o rio fala galera bem-vindos aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera dessa vez para vocês mais um Minecraft música sim galera aquela série que vocês estão curtindo bastante vocês curtem bastante aqui no canal mano já vamos deixar aquele like que é muito importante se inscrever aqui no canal que é muito importante também ativar aquele sim aí para vocês não pedirem nenhum vídeo do canal e já vai comentando ainda músicas para mim fazer nos próximos vídeos dessa série fechou? Bom galera hoje a gente vai jogar um minigame murder tá e eu tô de dona Maria aqui eu tô com a velhinha aqui eu achei a velhinha meu a velhinha vai virar assassina mano tá ligado mano o bagulho vai ficar louco aqui mano deixa aquele like aí segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aí na descrição junto com as minhas outras redes sociais que é nóis também tá aqui na tela segue lá e é nóis vamos entrar aqui na partida de murder para quem não sabe murder a gente é assassino né a gente tem que matar a galera ou então inocentes que a gente tem que matar um assassino e assim galera e depois do meu nome do minigame vocês vão entender fechou? Então vamos entrar na partida e eu já volto aqui ó beleza começou a partir daqui mano a gente é inocente eu já vim com fragmentos aqui para a gente fazer uma arma e a gente já poder matar o assassino aí vamos ter que descobrir quem é o assassino gente ou quem mata a gente beleza então vamos ver aqui o que vai dar mano o cara tá pensando que é que é que é nenhuma que eu matar ele não é não é da mini dia aqui meu deus de gel não é gente tá calma calma aí relaxa tá e o show chama velhinha do bem tá vamos subir aqui vamos ver como é que tá vamos pegar a visão tô falando que a Luiza Gamer que a murder mano que a assassina mano meu deus do céu mano meu deus tá eu vou lá eu vou descer então né mano vou descer aqui e é nóis deixa eu só diminuir a desativar esse chat aqui porque o pessoal é meio né eu só tô falando as coisas assim desnecessárias né então beleza tá vamos pegar aqui os fragmentos e só bora mano só bora vamos que vamos mano cara tá lá em cima velho deixa eu agora agora levando melhorar aqui deixa eu entender pronto ah nossa o morde tá por ali gente quando eu vejo esse trovãozão é porque o morde tá por ali tá falando por perto gente eu preciso ver o chacha não quer saber que é assassino também né olha o que vai mano olha ele lá mano ele tá lá do outro lado velho olha o morde lá em cima gente olha lá em cima ó com a faca lá ó ele veio louco pra matar agora ferrou gente mano agora ferrou um pouco muito a mil e mais um pera pera falta pouco fragmento gente falta pouco fragmento pera 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 eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui eu preciso de mais quase um gol eu preciso de mais três fragmentos que a gente já consegue fazer a arma já consegue matar o assassino então mano vamos com calma mano vamos com calma que é que é nóis tá ligado velho estamos com sete ó com oito mano a gente vai nessa parte desse pai mano aí ó GG mataram o assassino galera vamos para a próxima partida galera eu voltei aqui começou mais uma parte e agora achei o detetive a gente tem que matar o assassino galera a gente tem que descobrir quem é o cara que tá por trás de todas as mortes aqui no no sério mano então vamos ó já já se pá eu já achei em pera vamos segurar shift aqui que daqui a pouco o pessoal falando chato ó é essa será ó mano não é não é ela não é a menina ué ué opa teletransportou ih rapá ih rapá bora vamos ver quem é o assassino ali gente aqui aqui mete o tiro é o carinha peraí 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 ó mete o tiro nele olha o cara não sabe correr aí ae e aí já mata um assassino mano aqui é a fofinha do roiê mãe né Dona Maria meu Deus do céu galera começa uma bagunça de novo eu sou detetive e mano ah não vem preso não já falo tô preso aqui mas não tô não já tem arma vamos calma a gente tem que fazer o mesmo esquema agora tem que matar quem é o assassino novamente gente a gente naquela primeira parte a gente já conseguiu de boa então porque a gente vai conseguir nessa né mano só é a gente tem calma e o cara não vem e matar a gente é louco ainda não vai lá outro mas aí no caso não matou a gente conseguiu ganhar assim para outro carinho matou para gente ajudou tô falando que a babycraft tipo ontem já já falaram quem é quando já falar que é no charge mano é porque ela vai morrer tá ligando pera não é isso não calma vamos encontrar esse esse assassino aí quem é o assassino aqui ó assassino aqui mano matamos mano eu sou o rei mano a vovózinha não rolhei mano eu falei o que mano meu Deus do céu tá chegando até fácil tá ligado tipo do nada eu vi um detetive eu não tô comprando kit tá gente tipo eu não tô pegando nenhum kit e tal só tá indo tá ligado é porque é o poder gente é o poder isso é o pedido para vocês deixarem o like nesse vídeo deixar o like compartilhar mandar para todos os seus amigos se inscrever aqui no canal e seguir aí nos meus redes sociais você se inscreveu ainda e seguir a mesa então se você não seguiu ainda no caso né deixa o likezão aí galera vamos esperar começar a próxima partida porque mano a próxima partida agora é no parque de diversões sim mano no parque de diversões e o parque de diversões da pátria que é no caso a gente tá quase começa na partida manda daqui a pouco começa aí eu vou ver com 12 place eu poderia comprar um kit tem o desertinho tem fragmento IP não sei para que serve isso e o murder mas não tem dinheiro para comprar murder mas é verdade vou sair aqui de novo mano só bora tá ligado só vamos galera galera começou mais uma partida mano e agora vamos ver se a gente vai conseguir ganhar vamos representar mano novamente mano porque na verdade agora eu não sou nada eu sou inocente gente agora a gente tem que pegar o que fragmento para a gente já tentar sobreviver mano ó o assassino da da outra partida para a cara da outra partida ó a cara da outra partida ó achei a mano cara sabe da partida tá trolando aí tá trolando demais mano tá trolando é muito maravilhoso os cara tá trolando vamos entrar nessa parte do hotelzinho aqui e agora agora eu vou comprar o kit sério vou comprar aqui de fragmento e tal porque né é o único kit que eu gosto assim que é o único kit que não trola a gente pelo menos veio o fragmento ou vem o fragmento eu vou ser alguma coisa tá ligado então é o único que você tem oportunidade de ser alguma coisa ou ao mesmo tempo é o teu fragmento caso você não seja nada né gente eu vou esperar começar a partir aqui mano espero que essa partida seja mais rápido né porque é mais rápido mais demorado né porque o tipo tá trolando o cara entra na partida tipo sai tá ligado que eu não quero chegar na tachinha mano meu Deus do céu e aí então vamos esperar começar aqui e já começou outra parte ligada são os inocentes não mano o cara tá voando aqui não ficar não tá nem lagado não né beleza vamos pegar aqui fragmentos mano meu Deus do céu nessa parte nesse vídeo sim mas eu não vim assassino velho assim tá que ela não vim assassino porque eu não é meu Deus do céu tá vamos eu tô bugando tá vamos subir aqui ficar ali meu Deus do céu isso agora vamos pegar fragmentos aqui mano tá todo mundo parado tipo eu a Manaus eu tô eu acho que esse cara tá certo E aí então Hello alảoita eu acho que este caraٹen aqui cinco beleza beleza eu já creio já de leve os creus nesse tá ligado vamos que vamos falta quatro mano falta quatro fragmentos a gente já tem a nossa irmãzinha e matar geral galera o cara tá por aqui velho o assassino tá por aqui gente tá pera posso seguir aqui embaixo agora nesse exato momento e acaba matando geral ou não né vamos embora ele meu deus aí a ou esse cara tá vamos que vamos do mundo é muito tensa ninguém tá ligado tipo me tá se agora eu morri não eu falei que agora morri eu falei meu Deus do céu mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido mano deixa seu like se você não deixou ainda se inscreve aí no canal que é muito importante é isso galera valeu falhou e fui